E é até desnecessário dizer que o caso do atraso no pagamento aos hospitais precisa de uma solução urgente para não aumentar ainda mais o sofrimento da população. No caso específico de Cuiabá, não se pode esquecer também que o prefeito Mauro Mendes não fez a lição de casa como deveria ter feito. Foram greves e mais greves no setor. Em relação à regularização dos repasses em todo o Estado, foi feita uma proposta que poderia colocar a situação em dia até o final do ano. O futuro presidente da Assembleia, Eduardo Botelho, e a bancada que apoia o governo sugeriram ao governador Pedro Taques a utilização de parte do FETAB e de outros fundos para resolver o impasse tanto na capital como no interior. Poderiam ser utilizados recursos de até 30% dos fundos, sem a necessidade de uma nova lei, porque já existiria amparo legal para esse remanejamento de verbas. E a saúde precisa ser prioridade, porque senão o que já não funciona bem poderá se agravar ainda mais. No governo anterior, só para recordar, chegaram a utilizar recursos do FETAB para as obras da Copa, inacabadas, mal feitas e que estão sendo investigadas pelo Ministério Público, porque a suspeita é de um grande escândalo com o dinheiro público, onde a propina teria corrido solta. E é preciso lembrar que no governo, o Silval Barbosa, com o apoio de muitos deputados, retiraram 50% dos recursos da saúde pública para os municípios. Foi uma irresponsabilidade. E muitos desses parlamentares estão aí hoje exigindo uma solução para o caos que eles ajudaram a criar. Interessante também notar que o Tribunal de Contas, agora numa nova fase, cobra explicações do governo sobre o atraso nos repasses. E está correto. A verdade é que se todos os órgãos de fiscalização e controle tivessem ficado mais vigilantes, zelando com mais firmeza pelos interesses da sociedade, talvez a situação hoje não seria tão caótica. Depois que arrombaram a casa, fica difícil fechar a porta. E nesse caso específico, os cofres públicos é que foram arrombados por aqueles que a Justiça já definiu com todas as letras, dizendo que Mato Grosso foi vítima de uma verdadeira quadrilha.